Seja bem-vindo ao canal Três Arcanjos, que bom ter você conosco nesse momento sagrado. Voltamos nossos olhos para Deus e com profunda reverência reconhecemos a sua presença e a presença dos seus anjos guardiões celestiais, designados para proteção e defesa contra as forças malignas que cercam a nossa existência. Conscientes dos perigos que nos rodeiam, cientes de sua palavra no livro do Apocalipse, pedimos a proteção e a defesa divina, confiando na força e na sabedoria dos seus anjos para nos guiarem em meio às trevas. Com humildade, erguemos nossos corações em oração, suplicando que nos envolvam com suas asas protetoras, nos guardem de todo o mal e nos conduzam à luz da vitória. Que os anjos do Apocalipse, em sua missão celestial, nos fortaleçam e nos inspirem a trilhar o caminho da verdade e da justiça em meio às batalhas espirituais desta vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na visão de Apocalipse, João viu um livro, um grande pergaminho enrolado, nas mãos de Deus. O livro estava selado com sete selos, que ninguém podia quebrar. Antigamente, selos eram usados para proteger documentos. Ninguém conseguia ler o documento sem quebrar o selo. Como ninguém conseguia quebrar os selos, ninguém conseguia ler o livro. Apenas o Cordeiro, Jesus, conseguia quebrar os selos e ler o livro. À medida que abria cada selo, coisas importantes aconteciam na terra e no céu. Primeiro selo Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um ser, na presença de Deus, disse Venha! E apareceu um cavaleiro, montado em um cavalo branco. Ele tinha um arco e uma coroa e saiu para vencer. Isso está em Apocalipse 6. Versículo 1 e 2 Segundo selo Outro ser, na presença de Deus, disse Venha! E apareceu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro tinha uma espada e causou lutas entre as pessoas. Apocalipse 6 Versículo 3 e 4 Terceiro selo O terceiro ser disse Venha! E um cavalo preto surgiu. O cavaleiro segurava uma lança e uma voz declarou o preço alto da comida nessa época. Apocalipse 6 Versículo 7 e 8 Quinto selo Quando o quinto selo foi aberto, João viu as almas de pessoas mortas por causa do Evangelho. Estavam debaixo do altar. O altar era o lugar do templo onde se derramava o sangue dos sacrifícios. Os mártires perguntavam a Deus quando ele iria fazer justiça. Cada um recebeu. Cada um recebeu uma veste branca e foi lhes dito que esperassem mais um pouco, porque ainda havia mais alguns cristãos que iriam ser mortos por sua fé. Isso está em Apocalipse 6 Versículos 10 e 11 Sexto selo Um grande terremoto abalou a terra, quando o sexto selo foi aberto. O sol escureceu, a lua ficou vermelha, estrelas caíram do céu e montanhas e ilhas se moveram. No meio dessa confusão, todas as pessoas na terra se esconderam debaixo da terra. Eles gritavam pela morte, porque a devastação era terrível. Apocalipse 6 Versículos 15 e 16 Entre os sexto e sétimo selos, há uma visão de pessoas fiéis a Deus, sendo seladas para a sua proteção. O selo de Deus nas suas testas mostrava que pertenciam a Deus, tinham sua proteção. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, durante meia hora houve silêncio no céu. Sete anjos receberam trombetas e outro anjo colocou um incensário com as orações dos santos junto do altar. O anjo encheu o incensário com o fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve outro terremoto, provões, relâmpagos e vozes. Apocalipse 8 Versículos 3 a 5 Os sete selos mostram o julgamento de Deus sobre a terra. Deus vai castigar a humanidade pelos seus pecados, mas vai recompensar quem se manter fiel a ele. Os eventos dos sete selos são assustadores, mas existe esperança daqueles que creem. Os sete selos do apocalipse são uma profecia sobre os eventos que vão acontecer nos últimos tempos. Cada selo representa uma parte dos eventos do fim do mundo. A batalha final da era apocalíptica, da luta entre o bem e o mal. Miguel tem o poder de enfrentar Satanás, aquele que divide o império romano. Trata-se de uma luta entre os anjos bons, liderados por Miguel, e os anjos maus, os impuros, corruptos, liderados pelo grande Satanás, aquele que divide para imperar e matar. No fim do livro do apocalipse, um anjo enviado por Deus acorrenta em si mesmo Satanás e o prende no abismo por mil anos, quando então seria solto. Podemos ler isso em Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Foi nessa época, como vimos anteriormente, que o poder do anjo Miguel foi retomado para garantir a salvação das almas, livrando-as do inferno. O poder de Miguel, no apocalipse, vem do sangue do Cordeiro Jesus e da Palavra, do testemunho das lideranças das comunidades, das quais eram chamadas de anjos, Os anjos bons são a ponte entre Deus e a humanidade, assim como ocorreu com Jacó no seu sonho. Os anjos estão ao lado dos mais fracos na luta contra o mal e a serviço de Deus e do ser humano. Eles estão nos planos de Deus, não são humanos. A batalha de São Miguel não é meramente espiritual, piedosa, de uma moral intimista, mas de uma luta sem trégua contra os opressores do nosso tempo. Que os anjos de Deus não nos abandonem nessa batalha. Oremos a Palavra de Deus, pedindo para os anjos do Senhor, os anjos do Apocalipse, que nos protejam, que nos deem força, que estejam conosco durante as tribulações nessa vida e que tenhamos coragem e muita fé para enfrentar as batalhas espirituais e tudo o que vem pela frente em nossas vidas. Não importa há quanto tempo, não importa em que momento, o que importa é estarmos vivendo no momento presente, conectados com Deus e com a força do amor de Deus. Deus, não devemos nos preocupar com a data, porque Tu, Jesus, não a revelou, mas devemos fazer o que é preciso para estarmos contigo em Seu reino definitivamente quando voltares. Lutar pela santidade significa desejar o céu, mas o desejar com atitude, com gestos concretos. Levar uma vida que diminua nossos vícios, pecados e apegos ao que é supérfluo, o que o mundo oferece. Aumentar a nossa intimidade com Deus, nossa vida de oração, nos desapegarmos das coisas da terra, enfim, o fato de estarmos em estado de graça. Ó Pai, apressa o dia em que Tua retidão prevalecerá, em que os governantes do mundo abrirão as portas de suas nações à pregação do Evangelho, em que as portas da salvação serão abertas totalmente para os honestos, os justos e os bons de todos os povos. Rogamos-te, ó Pai, que a verdade se propague. Rogamos-te pela causa missionária. Buscamos a força, o número e os meios de proclamar as Tuas verdades eternas a um número maior dos Teus outros filhos e de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas. Temos o desejo de ser instrumento em Tuas mãos para preparar os povos para a vinda do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Teu Filho, pedimos a Tua misericórdia e a Tua interferência. Nos ajude a enfrentar esse mundo cheio de sofrimentos e injustiças. Aumenta a nossa fé e nos dê força para ajudar os necessitados, os desamparados, pois há muitas pessoas sofrendo por causa de pessoas desonestas e gananciosas. E com a Tua graça, possamos lutar e orar por um país melhor. Sela-nos, Senhor, com o selo do Teu amor. Protege-nos com os sete selos do Apocalipse, com os sete anjos do Apocalipse. E toda essa proteção venha sobre o Teu povo. Senhor, rogo-te que nos livre de toda a frieza espiritual e falta de amor ao próximo. Não permita que o medo nos paralise, nem que ele nos impeça de anunciar o Teu Evangelho e de lutar por um país mais justo. Dá-nos instrumentos e ousadia. Guarde a nossa mente e o nosso coração nesses tempos difíceis. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia do nosso país e de todos os países e de todos os povos. Que o Senhor coloque pessoas capacitadas para cuidar não apenas das nossas igrejas, mas de todo o nosso país, principalmente nos órgãos públicos. Senhor, ajuda-nos a ter um olhar zeloso pelas crianças, pelos idosos que tanto sofrem por causa das injustiças sociais. E nos ajuda a orar mais pelos governantes para que tenham sabedoria nas decisões. Levanta homens tementes ao Senhor, dispostos a exercer liderança com compromisso, com respeito, com amor ao próximo, em nome de Jesus. Venho por meio dessa oração pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para lidarmos com as dificuldades do dia a dia. Manda teus anjos, manda os anjos do apocalipse, manda os anjos e arcanjos, manda os seres da luz, manda o meu anjo da guarda para me ajudar. Ajuda-nos a distinguir o bem do mal. Obrigada por ser esse Deus tão bom e misericordioso. Ajuda-nos a sermos mais gratos, mais humildes e mais confiantes em nome de Jesus. Oremos juntos a oração poderosa a Nossa Senhora do Apocalipse para que nos defenda das ciladas do inimigo. ela ela que é coroada de sol com a lua debaixo de seus fés. Ela que esmaga a cabeça da serpente. Nossa Senhora do Apocalipse, nós te pedimos, postes tu a mulher escolhida com o poder de derrotar as investidas do dragão, a primitiva serpente e se levanta contra aqueles que querem viver os mandamentos e a vida de santidade. Ó Maria, vós fortes coroada por Deus como rainha do céu e da terra. Com seu manto protegei-nos, com seus pés pisai a cabeça da serpente infernal e com sua luz dissipai as trevas do nosso caminho. Amém. Nossa Senhora do Apocalipse, rogai por nós. Queridos anjos guerreiros, queridos anjos guardiões, anjos da batalha final, estejam em nossas batalhas diárias, nos auxiliando em cada momento de provação, de dor, de dúvida. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos, chefe de todos os anjos, peço que cele com seu selo de proteção a mim e a toda minha família. Me consagro a ti, querido anjo guerreiro, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, selo e protejo toda minha vida, meu consciente e inconsciente, minha mente e meu coração, meus sentimentos e emoções, meu corpo físico e espiritual, meu psiquismo, tudo o que sou, tudo o que possuo, tudo o que sei, tudo o que amo, queda selado e protegido, com o poder de Miguel Arcanjo e sua flamejante espada azul. Selo meu presente, meu passado e meu futuro, selo meus planos e projetos, selo minha saúde e meu dinheiro, eu sou o poder do raio azul de São Miguel, protegido em tudo, eu sou, eu me consagro, consagro a minha família, a proteção de São Miguel Arcanjo e todos os seres da luz. Amém. Estivemos, estamos e sempre estaremos reunidos em nome daquele que a Pai é Filho e é Espírito Santo. Amém.